Olá pessoal, me chamo Pedro Emanuel e hoje vim trazer algumas atualizações para vocês sobre o novo cartão de benefícios do INSS, quem tem direito, como que vai receber esse cartão, se vai chegar para você, se você tem aqui no banco, quais são os benefícios e se vai ser para todo mundo, como que a gente consegue encontrar ou conseguir esse cartão. E também sobre a novela que está acontecendo sobre o empréstimo consignado, como que está a situação, será que os bancos vão liberar? Eu vou conseguir fazer o meu empréstimo com uma taxa menor, conforme foi anunciado recentemente, essa taxa menor. Como que está essa situação, pessoal? Hoje, de forma simples, um vídeo curto trazendo mais informações diretas, de forma rápida para você não perder muito tempo, beleza? Então bora lá para a primeira notícia, eu vou estar acompanhando com vocês aqui na tela do vídeo, mas basicamente hoje está disponível no mercado, lembrando que foi disponibilizado esse cartão de benefícios, eu vou explicar para você quais benefícios esse cartão novo ali anunciado do INSS oferece, né? Lembrando que esse cartão, pessoal, ele vai oferecer descontos, tanto para a pessoa que já utiliza o transporte público, ou hospitais, farmácias e outros descontos em cinemas também, para aposentados. Lembrando que esse benefício já tinha, mas esse cartão novo vem trazendo novas tecnologias como o QR Code, para facilitar essa vinculação. Antigamente era utilizado o cartão magnético, né? Hoje vai ter um QR Code, nesse cartão você só vai passar ele e vai receber esses descontos exclusivos ali para aposentados. Então você pode utilizar em farmácias, algumas farmácias parceiras, né? Do governo, vai oferecer esses descontos, vai ser distribuído para todos do INSS. Hoje atualmente tem 39 milhões de beneficiários ali do INSS. Nesse caso, pessoal, não vai ser liberado de uma vez para todos. Como que vai funcionar essa entrega? Atualmente, já foi divulgado que em março vai ser disponibilizado para 14 milhões de aposentados. Nesse caso, pessoal, esses 14 milhões vão ser entregues para aquelas pessoas que já possuem contas no Banco do Brasil ou Caixa. Então, por enquanto, está sendo distribuído para 14 milhões que possuem conta nessas duas instituições. E o governo está fazendo parceria com outros bancos para fazer ou desenvolver esse cartão. Lembrando que vai ser disponibilizado para aquele restante, né? Quem ainda não recebeu o seu cartão a partir lá de abril ou os meses seguintes, tá? Aí vai depender da parceria que o governo fizer com esses outros bancos, tá? Lembrando que esse cartão você vai recebendo normalmente como você recebe os cartões bancários, ou seja, o correio vai entregar para você uma carta, o pessoal tem que assinar e receber esse cartão de benefícios, tá? Recebendo esse cartão, o desbloqueio desse cartão é simples através do aplicativo, porém ainda não tem tutorial, eu vou estar trazendo um tutorial de como você consegue fazer esse desbloqueio, tá? Utilizando o seu cartão que você já recebeu. Eu peço para você comentar se você já recebeu ou para aquelas pessoas que já receberam o cartão, como você fez o processo de desbloqueio. Como ainda não possui nenhum cartão para teste, né? Justamente eu não consigo te passar o procedimento hoje, mas futuramente aí pode se inscrever no canal que você vai acompanhar aí como você faz o desbloqueio ou até mesmo a utilização caso você tenha dúvidas. Caso você tenha dúvidas nesse vídeo, pode comentar que eu vou estar trazendo novas pautas aí para próximos vídeos, tá? Então nesse caso, pessoal, resumindo tudo aqui, esse cartão é um cartão novo que vai trazer nova tecnologia e novos benefícios ali para os aposentados. Com esse cartão em mãos você já consegue utilizar normalmente o seu benefício. Então o pessoal que gosta ali de utilizar para o metrô ali de São Paulo ou para os metrôs dessas capitais vai conseguir utilizar também, beleza? Bom pessoal, um outro assunto importante aí que está causando uma discórdia ali gigantesca entre os bancos e o governo é a nova taxa, né? Que foi determinada até 10 dias anteriores ali, foi divulgado, que era de 2,14, ou seja, o empréstimo consignado tinha uma taxa ali base de 2,14 e hoje para 1,7%. E o que aconteceu para quem ainda não está antenado nesse assunto? Normalmente o governo tem uma conversa com o Frei Babana, que é a Federação Brasileira dos Bancos, ou seja, eles avisam previamente desse novo valor de taxa, né? Justamente que os bancos se adequarem a essa taxa. O que aconteceu é que o governo divulgou essa taxa menor, né? No caso um teto menor ali de taxa para o empréstimo consignado e os bancos privados automaticamente, quando descobriram esse novo valor, para não ter prejuízo, eles cancelaram ou bloquearam previamente, tá? o acesso a esse empréstimo consignado. Aí restou durante algum tempo ali a Caixa e o Banco do Brasil com esse empréstimo, com esse valor, porém até a mesma Caixa divulgou que não está oferecendo mais empréstimos consignados, justamente porque não teve um aviso prévio ali para se preparar, para ver se realmente esse valor chegaria ao necessário para esse empréstimo, né? E com isso, também a Caixa bloqueou também o empréstimo consignado. Informou também que não seria possível com esse valor manter esse empréstimo, justamente porque os outros bancos também, como eles cancelaram todos os bancos e a taxa diminuiu, provavelmente ia ter um aumento ali gigantesco de solicitação de empréstimo consignado na Caixa. Lembrando que a Caixa hoje tem 8% apenas dos empréstimos consignados. Como os aposentados não estão conseguindo um empréstimo com uma taxa menor dos bancos privados, todos eles iam se juntar e ia na Caixa, onde estaria oferecendo esse empréstimo com taxa menor e todos eles, ao mesmo tempo, tentaria solicitar esse empréstimo consignado, coisa que a Caixa não ia conseguir suprir. E por conta disso, eles já bloquearam também o acesso ao empréstimo consignado. E o Guial agora não vai ter mais empréstimo consignado? Calma pessoal, nesse caso está sendo analisado, lembrando que vai ser hoje analisado nessa sexta-feira, essa situação entre os bancos privados, o Conselho Brasileiro de Bancos, vai analisar juntamente com a banca lá do governo, se realmente vai manter essa taxa ou se vai voltar para a taxa padrão de 2,4, ou se vai ter algum ajuste para chegar a um teto ali que seja de acordo entre os bancos e o governo. Então eles vão sentar, vão analisar essa nova taxa e os bancos vão oferecer sim, futuramente, após o ajuste dessa taxa, novamente o seu empréstimo consignado. Então, por enquanto, vamos aguardar, vamos acompanhar as notícias. Eu vou estar comentando com vocês aqui todos os dias algumas notícias que estão surgindo, tanto do Auxílio Brasil quanto do Bolsa Família, o novo Bolsa Família, os novos bloqueios que estão ocorrendo, sobre o INSS e outros benefícios, tá? E tudo o que está acontecendo na internet. Então, qualquer dúvida, pessoal, podem deixar nos comentários que eu vou estar respondendo a todos. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.